Verão ativo 2019. Verão ativo 2019. Vamos chegar chegando TV Liz Videl e Rádio Ativa. Pronto! Olá pessoal, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Já estamos aqui direto do Bonfim, mais precisamente aqui na nova praça da Igreja do Bonfim, aonde logo logo ela já irá entregue à população. No próximo dia 17 de janeiro vai estar acontecendo mais uma edição aqui da Lavagem do Bonfim. E naturalmente a TV Liz Videl, juntamente com a Rádio Ativa, vai estar presente aqui na Lavagem do Bonfim. E já trouxemos aqui, já estamos aqui para mostrar a você um pouco do que já está em pleno funcionamento aqui na Igreja do Bonfim, mais precisamente aqui na Praça do Bonfim, aonde era aqui a residência. Picscopal! Quase que não sai, né? Agora nós temos aqui a Vila Criativa. É, você que vem aqui visitar a Igreja do Bonfim, você não pode deixar de visitar a Vila Criativa. Na Vila Criativa você vai ter artesanato, gastronomia, música. Aqui você tem o texto também em inglês, para os estrangeiros que estão visitando a nossa terra, os turistas, né? Está aqui em português, está aqui sinalizado em inglês. E tudo isso, aonde era aqui a residência Picscopal, aonde era a residência dos padres, agora se transforma nesse centro cultural, para que você possa ter aqui todo o conforto de estar visitando a Igreja do Bonfim e naturalmente também fazer aqui uma bela refeição, levar uma super lembrança aqui da Bahia e ter como mostrar também aos seus que estão em outros estados, a você que vem de outro país, as mudanças, né? E as novidades que você vai encontrar aqui na nossa Basílica do Senhor do Bonfim, que logo, logo toda a área vai estar revitalizada, mas está garantida, hein? Dia 17 de janeiro agora, a lavagem do Bonfim, já vai estar tudo organizado aqui, para que você possa vir tranquilamente e participar de mais uma edição aqui da lavagem do Bonfim, certo? Então, pode vir tranquilo, pode vir tranquilo, porque vai ter aqui super seguranças, né? Vamos ter aqui o módulo da Polícia Militar, a Vila Criativa vai estar funcionando também para recepcionar os turistas, recepcionar também o povo aqui da nossa terra, que vem desde a Igreja da Conceição da Praia, aqui a Colina Sagrada do Senhor do Bonfim, né? Mas é o seguinte, vou chamar uma pessoa que é justamente que está à frente aqui da Vila Criativa para falar um pouquinho com a gente de como é que é essa novidade aqui na Colina Sagrada, que é a Vila Criativa e que você vai poder também desfrutar de um bom restaurante, de souvenirs, de lembrança da nossa terra, tá bom? Então, fique aí, fique ligado e já já nós estamos de volta aqui com a TV Eles Vídeo, com a Rede Ativa, direto da Igreja do Bonfim, aqui no Verão Ativo 2019, valeu? Fique aí, fique ligado! Aqui também na Vila Criativa você vai encontrar artesanatos variados e você vai poder também aqui observar as tradicionais joias de crioulo, que eram joias que os escravos libertos ganhavam dos seus senhores quando ganhavam a sua liberdade. Aqui, naturalmente, é uma amostra daquilo que era feito no passado, né? Esse material aqui é material em prata, mas naquela época isso era feito em ouro. Era feito em ouro, a joia de crioulo. Era como os escravos libertos tinham o seu reconhecimento perante a sociedade daquela época, né? E no Centro Criativo, no Centro Criativo também, você vai ter a oportunidade de ver aqui as tradicionais fitinhas do Senhor do Bonfim, assim também como as camisetas personalizadas aqui, como lembrança da Bahia com a estampa artesanal, uma estampa diferenciada, né? Tudo isso você vai poder, naturalmente, ver aqui na Vila Criativa, né? Na Sagrada Camisaria, você vai ter tudo isso à sua disposição, né? Sem lembrar que também a gastronomia está presente aqui na Vila Criativa e já já nós vamos conversar com o chefe Léo, onde ele vai trazer para vocês aí um diferencial da gastronomia que está sendo servida aqui na Vila Criativa, aqui na Colina Sagrada da Igreja do Bonfim, tá certo? Então, se passando por aqui, não deixe de conhecer a Vila Criativa e já já vamos ter uma palavrinha aqui com uma das nossas responsáveis aqui pela Vila Criativa que é a Simone Reis, já já ela vai estar falando conosco aqui, né? Mas o ponto alto, o ponto alto aqui da nossa Sagrada Colina é sem dúvida nenhuma a lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim que acontece anualmente, né? E esse ano, naturalmente, vai acontecer também, né? Então, já já... Ai, que ótimo! Pronto! Olá, pessoal! Já estamos de volta aqui direto, direto da Colina Sagrada, rapaz. Olha, vocês não têm noção como é a felicidade de um solteropolitano, de um baiano chegar aqui na Colina Sagrada e ver a beleza que está ficando isso aqui, essa revitalização aqui que já precisava há muito tempo, essa revitalização aqui da Colina Sagrada onde nós estamos aqui, bem juntinho, a Igreja do Bonfim, né? Bom, muita gente me perguntou a respeito da lavagem do Bonfim como é que ia ser, se ia ter, se não ia ter eu posso confirmar seguramente para vocês que nós vamos ter sim a lavagem do Bonfim inclusive a praça já está liberada até mesmo para os turistas que já estão em nossa cidade que, por sinal, a cidade está cheia você pode vir tranquilo que tem segurança, tem policiamento tem local para estacionar há uma pequena taxazinha tem uma área enorme de estacionamento você pode vir tranquilo agora, o interessante é você que já está aqui em Salvador e vem participar da lavagem do Bonfim que vocês venham conhecer aqui não deixem de conhecer a Vila Criativa, tá? a Vila Criativa ela vai estar aqui bem do ladinho da Igreja do Bonfim então você que está aproveitando para vir acompanhar, né? a lavagem do Bonfim a profissão que sai lá da Igreja da Conceição são oito quilômetros, viu pai? se prepare porque tem que vir e é a pé, viu? quem tem fé, vem a pé, certo? mas aqui na Vila Criativa nós vamos ter aqui um super espaço onde você vai poder relaxar um pouco descansar os pés mas eu vou fazer o seguinte eu vou fazer melhor eu vou chamar minha queridíssima Simone Reis para vir falar aqui com a gente a respeito dessa novidade Simone, muito boa tarde Simone boa tarde, boa tarde tudo bem Simone? tudo bem olha, é um prazer saber que você está aqui junto conosco aqui com a TV Lisvide também com a nossa rádio ativa para o mundo inteiro já trazendo Simone esta novidade logo no comecinho aqui do mês de janeiro onde nós teremos já a tradicional confirmada a tradicional lavagem do Bonfim e saber que você vai estar aqui junto conosco na Vila Criativa eu gostaria Simone que você falasse aqui ao público que está nos assistindo nesse momento como essa novidade da Vila Criativa aqui na Colina Sagrada a Vila Criativa é um projeto cultural já está aqui há quatro anos participando da festividade do Senhor do Bonfim que inclusive começa hoje dia 10 o novenário preparatório e dia 17 o momento da lavagem da tradição das manifestações popular da religiosidade é um momento de fé isso é muito importante para a nossa cidade e como é que é essa? porque aqui pelo que eu me lembre Simone tem um tempinho que eu não venho aqui justamente por causa dessas coisas das revitalizações do centro aqui da nossa Colina Sagrada como é que surgiu essa ideia porque aqui era a residência dos padres se não me falha a memória isso me corrija se eu estiver equivocado viu Simone fale pra gente como é que foi essa sacada de transformar esse local aqui e mais essa atração turística aqui na nossa gloriosa Colina Sagrada essas casas são as casas dos Romeiros elas foram edificadas no mesmo ano da Basílica e o objetivo dela era acolher os Romeiros que vinham em Romarias pra festa do Senhor do Bonfim então durante muito tempo ela teve essa função de acolher depois ela passa a ser residência muitas famílias moraram nessas casas e após um tempo essas casas ficaram fechadas eu sou nascida e criada aqui na Cidade Baixa tenho essa memória afetiva desse lugar e passando olhando vendo essa perspectiva de como esse lugar na verdade no seu cotidiano como ele se desenvolvia eu percebi que as pessoas vinham até a colina visitar a igreja participar de uma missa amarrar a fitinha fazer seus pedidos mas logo iam embora não ficavam pra na verdade contemplar esse lugar ficar aqui e daí eu apresentei o projeto a devoção do Senhor do Bonfim que é a mantenedora e proprietária desse sítio histórico e apresentei com a possibilidade de fazer essa ocupação como um espaço de arte e cultura e o projeto foi aprovado e nós estamos aqui desenvolvendo esse trabalho nós ocupamos três casas a casa 33, 34 e 35 aonde aqui a casa 35 é um espaço de artesanato é um espaço nós temos um coletivo de 30 artesões que participam participam da gestão também do projeto nós temos um espaço de gastronomia que quem assina o cardápio é o chefe Léo Léo Moura e temos um espaço de arte onde nós realizamos exposições encontros palestras lançamentos de livro então nós temos justamente essa atividade por isso que a Vila é criativa porque nós estamos sempre criando e desenvolvendo atividades culturais para a nossa cidade para os soteropolitanos e para os turistas que visitam esse lugar que beleza vocês entenderam gente então olha você que vem ali fora pode ficar tranquilo que você não vai ficar desamparado aqui em nossa cidade porque além de ser a casa dos romeiros nós teremos aqui um super restaurante que já está aqui coladinho coladinho com a Vila Criativa aonde a nossa queridíssima Simone vai estar aqui também eu vou falar no centro de artesanato para que as pessoas já se concentrem e venham eu observei ali Simone que vocês tem até as tradicionais ali na exposição os balangandãs as joias de criouro não vai no bom fim entenderam? repita Simone quem não tem balangandã não vai no bom fim não é assim? e você que não conhece porque isso os balangandãs gente foi cantado em versos e prosas inclusive a nossa queridíssima portuguesa mais baiana e brasileira de todo mundo que a Carmen Miranda levou os seus pendurucalhos pendurados na argola nos adereços importante porque aqui é um lugar de história aqui é um lugar de tradição aqui é um lugar de cultura aqui é um lugar de pertencimento então aqui nesse lugar você tem que contar essa história nós ocupamos essa casa 272 anos então é uma edificação que tem toda uma história a Basílica Santuária do Senhor do Mofiões é uma igreja de promessa é uma igreja que o o navegador de Mar e Guerra Teodósio fez uma promessa a União de Lúvio que se chegasse até a Baía de Todos os Santos iria trazer uma réplica de Setúbal da imagem da igreja do Senhor da imagem do Senhor do Bom Fim então tem toda uma história e o que o turista vem aqui buscar é o que? é a nossa história é a história da nossa cultura é o nosso cotidiano é o nosso dia a dia é o que é que o baiano realmente tem né? dessa perspectiva desse pertencimento desse lugar isso é muito importante então chegar hoje na Colina encontrar um lugar que você consiga experimentar né? esses processos que são processos de formação de educação de conteúdo de economia porque gera economia também isso é importante né? porque nós temos 30 famílias para se dizer que são a maioria mulheres que tem seu trabalho reconhecido tem um lugar para escoar seus produtos então isso é muito importante para todos nós né? beleza olha gente você viu em questão de 5 10 minutos nossa queridíssima Simone trouxe para a gente aqui né? um apanhado geral uma pequena uma pequena partícula daquilo que você vai encontrar aqui na Vila Criativa tá bom? olha Simone muitíssimo obrigado tá? eu espero retornar mais vezes aqui para conversar com você e aí sim saber um pouco mais eu já vi que você tem muito conteúdo de história da nossa Colina Sagrada e nós vamos vamos abusar um pouquinho aqui da nossa queridíssima Simone para trazer mais um bate-papo aqui à tarde olha gente o espaço é super legal nosso grande Luciano Arcanjo aí através da TV Luz Vídeo já fez algumas imagens vocês vão ver aí né? e é isso o nosso verão ativo está mais do que nunca super ativo e aqui na Vila Criativa com a nossa queridíssima Simone Reis visitando Salvador visitando a Sagrada Colina não deixe de vir aqui bater um papinho tomar uma água benta geladinha porque tomar água benta gelada porque aqui tem uma fonte né Simone eu quero saber sobre essa história da fonte ali e é isso gente vamos conversar agora com o chefe Léo Moura ele porque aqui é o seguinte né? o cara tanto vai beber água benta gelada como vai bater aquela muquequinha para repor as energias não é isso Simone? é isso sim vai ter também essa experiência gastronômica que é importante né? do dedo da pimenta eu falo para a Luciana ô Luciana saco vazio não fica em pé é verdade valeu gente volto daqui a pouco com o chefe Léo aqui direto da Sagrada Colina que está nota mil viu? valeu, valeu foi falar em comida o homem ficou doido volto já pronto já estamos de volta aqui diretamente da Colina Sagrada é olha realmente você que está passando por Salvador você que já está em Salvador desde o Réveillon não pode deixar de vir visitar aqui a Colina Sagrada ok? e aqui na Colina Sagrada naturalmente já está em funcionamento também aqui a Vila Criativa né? a Vila Criativa como a nossa queridíssima Simone falou ela está em três módulos em três unidades e uma dessas unidades que já está em pleno vapor aqui também é a parte gastronômica vamos conversar agora aqui com o chefe Léo Moura é ele que está assinando aqui o cardápio dessa parte da gastronomia aqui na Vila Criativa tá bom? Léo já está aqui conosco Léo seja bem-vindo obrigado pela presença e é isso né? a gastronomia aqui na Vila Criativa fiquei responsável por essa parte assinar o cardápio e montamos um cardápio pensando no turista local pensamos também no turista que vem de fora visitar Salvador e o cartão postal que é a Igreja do Bom Fim que é é obrigatório né? você ver a Colina Sagrada e visitar também um espaço como esse aqui que é a Vila Criativa olha que beleza gente inclusive Léo eu estava falando para o pessoal que está acompanhando a gente porque existia aquela conversa será que vai ter a lavagem do Bom Fim será que não vai ter? confirmadíssima a lavagem do Bom Fim né? próxima quinta-feira 17 de janeiro a lavagem do Bom Fim saindo da Igreja da Conceição da Praia né? então você vai sair logo cedinho da Conceição da Praia e naturalmente chegando aqui na coluna Léo vai poder saborear vários pratos aqui né? você já está preparando algo especial para a próxima quinta-feira para quem já vinha aí acompanhando o cortejo da Lavagem do Bom Fim chegar aqui na Colina Sagrada? sim com certeza na quinta-feira dia 17 nós teremos um prato que já é tradicional aqui da Vila Criativa que é fazer a feijoada para todos que vão estar aqui né? então vamos ter um buffet de feijoada para a galera conseguir depois de um sol de um dia de né? de caminhada revigorar aí as forças com uma bela feijoada inclusive eu estava conversando com a nossa querida Simone né? a respeito também olha você que vem aqui a Sagrada Colina né? vão ser praticamente oito quilômetros até você chegar aqui a Sagrada Colina e naturalmente você vai também saborear uma aguazinha geladinha aqui também aqui no espaço gastronômico e encarar né? porque nada melhor do que uma boa feijoada né Léo? depois de uma caminhada de aproximadamente sete quilômetros né? isso com certeza aqui o turista né? quem vier ao local vai encontrar muitas coisas uma água de coco gelada uma cerveja gelada ou um drink né? fica muito a um suco da fruta o cliente vai poder chegar sentar vai ter o conforto vai ter um atendimento diferenciado e além da feijoada nós temos um cardápio também montado especial pra pra esse público Léo fala pra gente aqui independente aí né? independente do pessoal que já esteja visitando aqui a nossa cidade aqui para o nosso próprio turista local porque a gente tem um turista local aqui também né? qual é o horário de funcionamento aqui dessa área da parte do restaurante se assim nós pudermos dizer aqui na Vila Criativa qual é o horário de funcionamento? nós trabalhamos aqui de segunda a quinta-feira né? no horário das 11 às 16 e sexta e sábado na sexta-feira nós trabalhamos com café da manhã a partir das 7 da manhã até as 22 horas e no sábado temos também das 11 até as 22 e no domingo também nós trabalhamos com café da manhã até as 16 horas pronto e quem quiser fazer alguma reserva pode ser feita uma reserva tem um número de telefone de contato que a pessoa possa fazer olha eu estou com um grupo aqui de 40 pessoas que estão em Salvador no Ondebos e tal tem algum número que você possa trazer pra gente aqui que a gente possa aqui passar aqui esse número pra que se faça a reserva? a pessoa responsável pela reserva é Simone tá? não desculpa 8175 é o meu 8175 7517 chefe Léo Moura e tem o de Simone também que é o 9169772 então quer dizer se a pessoa vir uma caravana um ônibus completo por exemplo nós estamos aí esse ano Salvador vai receber o dobro de navios transatlânticos aí durante esse período do verão independente porque vem o carnaval aí né pai então independente o cara quer levar 40 pessoas pra vir comer aqui uma moqueca uma moqueca baiana sei lá uma mariscada pode ser feita a reserva Léo? com certeza com certeza a gente atende também com reserva e também o cliente que chegar ele vai ser atendido mas deixando a reserva a gente já prepara a mesa já prepara até um cardápio específico se o cliente ah ele quer comer uma comida que a gente não tem ainda no restaurante a gente pode estar fazendo um cardápio especial pra esse público que quer conhecer um algo diferente né e a gente está disposto a sugestões a pedidos também a Vila Criativa tá de braços abertos pra receber todo o público pois é minha gente é isso aí o mestre o nosso chefe Léo Moura aqui assinando o cardápio aqui na Vila Criativa então todos vocês já estão convidados a vir saborear aqui esse super tempero olha quem conhece não esquece o tempero do nosso grande Léo aqui tá bom Léo meu irmão muito obrigado né parabéns pra vocês que são os pioneiros a estar aqui nesse espaço na casa do Romero né seja sempre né muito obrigado em estar conosco aqui nos recebendo eu sei que você está na hora de atividade mas naturalmente abrir um espaçozinho pra falar com a gente aqui dentro do nosso projeto do Verão Ativo da TV Lisvídeo e da Rádio Ativa eu quero agradecer a vocês da Lisvídeo tá pela oportunidade de abrir o espaço pra gente estar divulgando nosso trabalho e dizer que o Verão está aí estamos aqui trabalhando com todo o gás pra atender esse público e venham pra Vila Criativa venham conhecer a Vila Curativa venham pra Vila Criativa valeu valeu Luciano até a próxima valeu gente tchau TV Lisvídeo filmagens em geral telefone 719 9158 4910 e-mail lisvídeo arroba uol ponto com ponto br contato Luciano Lisvídeo a qualidade faz a diferença e